E aí moleque da beleza, vim trazer um videozinho de H1Z1, alguns momentos que eu tenha curtido, gostei, fui frustrado, irritante, divertido, gosto é gosto, eu tô gostando pra caramba desse jogo, muito mais de COD do que eu tava jogando sempre, exceto os Zombies quando lançar um Black Ops 4, mas até lá eu vou jogar H1Z1, segue o video aí, espero que vocês curtam, até a próxima, um abraço, fui! Pera aí! Acabou a barra! 2 lá, não vou me tirar o T, hein, pera aí! Levei um, valeu, falou! Me ajuda aqui, me ajuda aqui! Eu vou ajudar com o que? Eu não tenho nem f**k bandagem, deixa eu rasgar minha carça agora! Tira o tom, velho, te f**dei! Ô, para aí, para aí, velho, pera aí, pera aí, deixa eu brincar aqui um pouquinho, pera aí! Um do time, pera aí, não rusha não, um do time deles eu já tirei aqui, as pregas! É outro, é outro time! Eu quero levar só mais um, só! Matei! Agora tem outro time aqui! É! Vai, velho! Ajuda aqui, alguém! Ah, mas tá cheio de gente aqui! Matei os outros aqui! Eu vou roubar o carro deles! Cadê o carro deles? Quando eu, quando eu vi que é a 3! Levei mais um! 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 São 4! São 4! Não interessa! Eu já matei o time deles! Oi? Levei mais um do time deles! Não é possível! Levei! Quer que eu gravo? Ah, que tal do nega, ele tem voz pra cantar, tá ligado? Paga o pau mesmo! Alguns nego aí! Tanto nega e nega! É, pode crer! Eu só tenho um voz mesmo pra chupar rola, né? Que bom! Ai, que delícia! Suicidião! Velho! Vai, meu gente, aqui, ó! Suicidião mesmo? Pra dar uma emoção? Não, tem muita gente cair nele! Vocês não querem ir pra outro lugar, não? Eu já tá aqui, mano! Então vai, vamo pra emoção! Torço blu! Opa! Era isso! Tá todo aviado! Ah, porra! Cadê esse cara, porra? Cuidado aí, mano! Porra! Porra! Como foi? Matei dois! Tá bom! Beleza, GG! Já achei o cara, já achei o cara! Posso puxar nele? Vai! Ele não tem bala! Bom, não tem nada, né? Ah, mano, deixei ele com dois de vida e ele me deu um realme! Vamo outra? Só se eu mijar nele, velho! Ah, você quitou! Eu perdi onde é que é! Morri, eu morri, eu morri! Sim, sim, velho! Não vi onde é que é que o cara tá, velho! Ai, velho! Foi mal, mano! Não sei nem porque que eu quitei, mano! Que eu vou te esperar de qualquer jeito! Pô, eu vou pegar só um negócio na cozinha ali, demorou? Beleza! Mas se eu morrer, pode dar a goa aí que eu tô pronto! Já volto! Vamo, 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 vamo! Vamo secar o bagaço logo, vai! Vamo matar, já! Já desinteiramos os dois! Porra, mancada, hein, mano! Matar amiguinho aí! Pois é, matou o meu, mata o seu! Ficamos empatados! Volta lá pro logo! Porra, mancada isso aí! A gente podia ser amiguinho, hein! Pois é, podia! Na próxima! Vamo me encontrar de novo! Acho que eu tô vendo um cara ali! Pera aí! Não avança que eu vou jogar um gás! Eu tô vendo a mão! Não, cara! É uma... É uma moita! Tá avançando muito, 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 muito! Ele tá avançando? Você! Tá avançando muito solo! Tá avançando muito! run, muito, muito, muito! Não, cara! Eu acertei os dois! Acertei os dois ali! Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe 3. Mãe, Mãe 3. Mano, você ta sozinho Eu to cercado agora aqui Batei um 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 aqui Eu tenho 30 barra 8 Batei um aqui 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 Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um aí Vocês não joguem time, vocês jogam solo, não quer jogar pro Fred Caralho, o Rominho ta com um agarita no cu, velho Cara, pra te salvar, eu dei muita mala no cara, velho Você não acertou um tiro no cara que tava te tirando Meu, que me matou, eu acertei sim, tirei o colete 2 Não, mano, eu dei 4 tiros no cara pra fazer Eu tirei o colete dele, acertei 3 tiros nele, filho Tirei o colete 2 dele Não, seu colete era 1, o dele era 2 Não, eu acertei 3 tiros nele Você não viu assistência lá não, velho? Não, tava quase Tem um carro que não tinha ido esquivar aqui Mas eu salvo aqui pra me ver Tem mais um, tem mais um Eu tô conseguindo ver o carro Tem um deitado, tem um avançando deitado Ele ta fi do cara, cobra Ele ta fi do cara, cobra Ele ta fi do cobra, ele ta avançando deitado Ele ta fi do cara, cobra Mas ele ta fi do que a gente não viu Mano, eu não to vendo esse cara, velho Ta deitado, ele ta em algum lugar ai carada Mano, eu vi Eu vi o cara deitado Eu vi ele rastejando ali, maluco Caralho, o cara parecia a cobra, velho Esse ele queria Opa X1 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 ficou Ah, se não ganhar X1 pode se internar Fica vivo da próxima vez Aí você fala alguma coisa Nossa Como é ai ô Que rola de ouro É, o cara ta me vendo Ele deve estar de sniper Eu tô vendo ele também Agora atira ficava Ele deve estar de Valeu! Valeu! Falou! Me diz isso que eu morro na terra. Eu botei um atropelado. Os dois! Eu botei os dois atropelados, velho! Batei os dois, velho! Tá sangrando! Me matou! Filha da puta! Pegou! Sangrando! Tá bom! Foi! Fiquei seguro! Imitei! Imitei! 36 Episódio Tchau, tchau. 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 Quem ganhou? É demais. Quem ganhou? Quem ganhou? Tchau.